Senhora dos Navegantes Terras distantes Mas me dê onda pra voltar Tô indo pra Garopaba Vou descendo o Siriu Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica é aqui no sul Nosso céu tem mais estrelas Nosso mar é mais azul Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Tô indo pra Garopaba Vou descendo o Siriu Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela pra dançar Senhora dos Navegantes Me ajude a navegar Me leve a terras distantes Mas me dê onda pra voltar Tô indo pra Garopaba Vou descendo o sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica é aqui no sul Nosso céu tem mais estrelas Nosso mar é mais azul Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Pra dançar Reggae na Casa Amarela Reggae na Casa Amarela Reggae na Casa Amarela Tô indo pra Garopaba Vou descendo o sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela